E ainda falando de carnaval, teve folia no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, o CIIR, aqui em Belém, com o Carnatea. Vamos ver? O carnaval é uma festa com diversos estímulos sensoriais e até a próxima sexta-feira é tema das terapias do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, o CIIR, em Belém. Para o Rafael, pai do Bento, que há um ano faz tratamento no espaço, a programação beneficia não só o paciente, mas também toda a família. É importante que haja essa inclusão desses momentos festivos para que os usuários possam também aproveitar esses momentos de festa, porque nós sabemos o quanto é importante a continuidade das terapias, dos tratamentos, que não haja interrupção, mesmo que haja feriados. O Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro do Autismo no Pará vem fazendo a diferença no cenário da inclusão. O Carnatea é exemplo disso. Sempre trabalhando também a questão da interação, isso é muito importante, a interação social, desenvolvendo habilidades sociais, para que eles possam ter isso no dia a dia deles, na rotina diária também dos usuários. A gente utiliza isso como uma estratégia para elaborar diversas atividades que a gente não costuma fazer durante a rotina tradicional. Hoje foi construção de máscaras de carnaval, utilizando criatividade, atenção. No CIIR, existe o setor de arte e cultura que está auxiliando nas atividades e inclui confecção de máscaras e adereços alusivos ao carnaval. A gente aproveita esse público que vem com essa vontade de sair nos bloquinhos, de se fantasiar. Então os recreadores aproveitem essa oportunidade para confeccionar máscara, fazer pinturas, ensinar como pintar o rosto e aproveitar esse público que está vindo para as terapias.